Junho chegou e no primeiro dia do Arraiá do Povo, os cinco sentidos juninos foram despertados. O paladar e o olfato nos sabores das comidas típicas, o tato nos corpos que dançaram juntos, a visão do colorido das bandeirolas e a audição no som do ritmo que marca essa época do ano. Assim foi dada a largada para o maior festejo junino de Sergipe. A primeira noite e a expectativa lá em cima, está uma festa linda, espero que vocês venham, que vocês gostem, tudo feito com muito amor, com muito carinho para receber vocês, Sergipe Panos e Turistas. O formato é o mesmo do ano passado, o evento continua dividido em duas partes, essa aqui que é a Vila do Forró e o palco onde ocorrem os shows de artistas locais e nacionais, só que esse ano tem um diferencial, é que tudo ficou maior. O palco, por exemplo, tem 26 metros de largura e 18 de profundidade, um total de 300 metros quadrados. Além disso, o espaço também aumentou e a capacidade do público também cresceu. No palco Rogério, os grandes shows. Na Vila, um ambiente voltado para receber as famílias e com uma decoração pronta para fotos e passeios para todas as idades. A nossa vila está belíssima, venham conhecer, traga seus filhos, traga seus pais, traga seus amigos. Aqui é um ambiente de família com muita segurança, onde você vai curtir e brincar, vai ter a experiência junina que é fantástica, com as nossas tradições, com a nossa quadrilha, o melhor dos festejos juninos para receber e acolher aqueles que vêm para cá. São 30 dias de festa e 60 da vila, mas quem não conseguir conferir de perto, terá a oportunidade de acompanhar cada detalhe na tela da Peripê TV. Existem milhares também que estão em casa, não podem por idade, por doença, estão em hospitais, estão em vários locais aí. Por isso que a Peripê não mediu esforços em levar até o telespectador, até o ouvinte da FM e aos internautas do YouTube, porque logo mais nós estaremos depois do nosso jornal já em definitivo durante a noite aqui, todas as emoções do que já está acontecendo aqui. O primeiro a subir no palco foi o sergipano Pedro Lua. O artista cantou para uma multidão e terminou o show ovacionado. Sentiu uma responsabilidade significativa por ser o primeiro entre os primeiros, primeira noite, primeiro show, e o público muito vibrante, muito carinhoso, querendo viver o São João, viver esse primeiro de junho com toda intensidade. Nem mesmo a chuva impediu, a praça de eventos ficou completamente lotada. Já cheguei às seis e sete horas da noite, acho que esse é maravilhoso. Desejo a todos um feliz ano juntos, assistimos aqui no mundo. Já no primeiro dia, o evento encantou turistas. Esses vieram de longe, lá de Pato Branco, no Paraná. Vemos aqui em Sergipe, acho que está com uns oito anos mais ou menos, só de passagem. Mas não sabia que era tão bonito assim, tão lindo, tão receptivo desse jeito. Se soubéssemos disso, a gente tinha ficado mais tempo aqui. Achei maravilhoso também, nossa, é diferente do que a gente lá, a gente costuma ver, né? Maravilhoso, adorei. Eu volto. E mais uma vez, foi aprovado pelo Sergipanos. Achei muito bom, muita alegria, diversão, sem violência. Foi ótimo. E mais uma vez, foi aprovado pelo S.A.